Alec Baldwin vai ser processado por negligência no caso do disparo acidental sobre uma colega de trabalho. Um membro da equipa de filmagem está a processar o ator e também produtor do filme, entre outros profissionais. Há novidades no caso da morte da diretora de fotografia, vítima de um tiro desferido por Alec Baldwin. O ator e produtor do filme Rust está a ser processado pelo chefe técnico de iluminação. I still cannot believe that she is not longer with us. My heart was torn when her mother crying in my arms, asking how to survive the loss of her child. What a tragedy and injustice when a person lose her life on film set. Svet Neuer, amigo próximo da diretora de fotografia, alega que o incidente foi causado por atos de negligência e omissões de Alec Baldwin e outros membros da equipa de produção. Ainda chocado com a morte da colega e amiga, o técnico não consegue compreender como um revólver para ser usado em filmagens pode ter munições verdadeiras. O responsável pela iluminação do filme diz que o protocolo de manuseamento de armas durante as filmagens e as boas práticas da indústria não foram respeitadas. Além de Baldwin, a ação judicial inclui ainda outros profissionais, entre eles a responsável pelas armas e o assistente de realização. Os representantes legais da responsável pelas armas revelaram que esta estava a ser incriminada pela morte da diretora de fotografia. Já o assistente de realização que avisou Alec Baldwin de que a arma não estaria carregada foi alvo de várias queixas.